Salve galera, beleza? Hulk e Gnar, estamos aqui para mais um capítulo da nossa série do Zero Tech Ragnarok. E no capítulo de hoje, vamos enfim pegar o ovo de dragão, é isso aí do Wyvern, galera. Bora lá atrás do ovo de Wyvern. Você tá pensando, por que a Gentavis, né? Sendo que todo mundo pega de grifo. Aqui, pra quem não lembra, a gente conseguiu uma Gentavis de 3k e 700 de vida. Isso é uma vida muito alta. Agora que ela empintou, ela conseguiu aqui 12 mil, né? Tipo, a gente pôs o Leve de Vida e um pouquinho de Stamina e ficou muito bacana. O Mili também tá alto, a gente conseguiu uma de 370, foi o Thiago, na verdade, que conseguiu a de 370 e eu consegui uma Gentavis de vida. Com boas duas aí, ficou uma Gentavis bem legal, onde você consegue causar bastante dano. Eu acho que não vou ficar matando os dragões, né? Estou falando que ela veio com dano. E a vida que é interessante, que é pra tankar, né? Ela tem 12 mil, se eu upar mais ela, é capaz de chegar, sei lá, uns 15 mil de vida. Foi uma Gentavis aí muito boa pra isso. Lembrando, né, Raul? Então, beleza. E quando a gente tiver um grifo aí, sim, a gente vai pegar de grifo, que é muito mais fácil. Sim, o grifo ele é muito rápido, então é fácil fazer o dragão desagrar de você. Isso facilita muito mesmo. Então, bora lá. Beleza, então, galera. Pra quem não sabe, aqui meio que... Eles separam as raveinas. É uma só, começa lá e, tipo, vai passando aqui por baixo e termina atrás dessa montanha. Só que vamos dizer que essa aqui é a raveina pequena e aquela que é a raveina grande. Porque aqui a quantidade de dragões é muito menor do que a outra. Vamos entrar aqui e ver o que a gente consegue já. Quero ser surpreendido, né? Tá. Ih, tem um dragão me seguindo, eu acho. Mísseis! Beleza, vamos tentar tirar eles daqui. Só não andar reto pro de poison, tá? Agora que ele pegou a gente, galera, a gente vai fazer o quê? Nossa! Tenta jogar ele num bronto, alguma coisa assim, sabe? Diplo aqui, ó. Tem diplo aí? Mas tem um bronto ali também. Vocês podem ver, olha a vida da águia. Como mantém, tá vendo? A águia teve tanta vida assim. Agrou. E ela é imprintada, então ainda tem um bônus de redução de dano. Não, o meu foi no piteiro. Então, beleza. Só que nem por isso a gente pode ficar também apanhando à toa, né? Se perder muita vida, isso aqui dá aquela parada. Matar uns bichinhos pra curar a águia. Quem não lembra, né? A águia, quando mata algum bicho, recupera a vida, né? Ainda mais se o bicho não morrer num hit só. Ó, por exemplo, aqui, ó. Deixa eu ter uma coprinha fácil. Vou dar uma regenerada aqui, ó. Ainda mais que... Ó, o dano é bom por causa disso. Lembra que eu falei do dano? Eu como aqui, ó. Já vou recuperando vida. E volto aqui pra ravina. Eu vi que tinha um ninho aqui já. Ali, ó. Tem aquele ninho ali. A Gabi, ali, parece que ela tá quase na ravina 2. Tô. Beleza, vamos ver. Recuperando a estamina aqui, porque eu sou louca. Tem um dragãozinho de fogo. 180, nossa. Tomara que não estrague, porque ninguém vê quem... Não, tá de boa, tá de boa. É ovo? Ovo, 180. Você pegou o ovo, 180? Sem brincadeira. Tipo, meu primeiro ovo. Halk, vai se limpar. Que isso, cara. Agora vem todos os dragões do mundo atrás de você. Deixa eles atrás de você, que eu acho que eu vou matar. Eu acho que eu consigo até matar um dragão, vamos ver. Nem treta, velho. Nem treta. Ovo é muito importante. É, mas eu tenho vida, né? Vou matar esse dragão, galera. Uma treta com o dragão, nossa. Tipo, então a gente tá vendo que eu mate um dragão de raio. Isso aqui é muita zoeira, né, velho? Eu vou matar o dragão. Eu vou matar meu dragão, meu Deus. Eu vou matar o dragão, velho. Vai, vem zoar comigo que você vai ver o que acontece. Tá pensando o quê? A gente tá vendo que tá bombadona. Olha, tá aqui mais um ninho. O de raio esse aqui, será que eu não ia? Deve ser o dragão nível 20. Ai! 90, tá um de raio. Aí já tem um pra gabia. O que que bateu aqui? De onde você saiu, filha? Hã? Saiu um dragão aqui do nada. Nossa, vai fazer. Eu matei um de banana, mas tem outro. Eu tomei muito dano de puff de banana. Tem três em cima de mim. Se ele cuspiu de novo em mim, lascou. Ah, meu Deus. Olha o dano que o veneno me deu, cara. Eu acho que eu vou ter que te imitar e começar a atentar, velho. Tem que dar uma desviada aqui dele. Eu ia pegar aquele 90, mas deixa quieto. Eu apertei e não pegou, né? Beleza, galera. Vou esquivando aqui. Talvez eu morra se eu morrer. Ixi, o bicho morreu aqui, velho. Eu quero chegar ali, ó. Tem um bronto ali, eu sei lá o que que é. O Everton é meio burrinho, né? Eles desagrem em qualquer bicho. O único problema é esse aqui. É o de Poison, galera. O de Poison é muito interessante. Com o Griffon eu subia, daí o Razet já era. Ah, o bichão ali, ó. O bichão ali, o bichão aqui. Fica no D. Eu desagrei os dois que caem aqui. Beleza, beleza. Eu consegui também, consegui também. Vou levar esse ovo logo pra base. Pra garantir, né? Oi? Eu vou tentar dar uma mergulhada na vagina maior. Tem um ovo noventa de raio lá, se você quiser pegar ele. Eu tiro as dragões de lá, é só pegar. Tá chegando. Então. Tá aqui em mim, eu tô falando. Ah, tá. Os que estavam dar uma vira, eu tô falando. Lá tá de boa. Então, beleza, galera. Vou indo lá pra base já. Acho que já conseguimos um ovo. Será que a Gabi vai conseguir o dela? Não sei. Vou chegar lá o aviso. Porque não tem mais pra que eu pegar o ovo. Porque eu não quero arriscar esse 180. Eu vou deixar ele na geladeira. Ai, meu Deus. O dragão de raio veio aqui. Beleza, galera. Bora lá. Beleza, galera. Chegamos na base. A Gabi tá sofrendo lá ainda. Que parece que tem uns vivern atrás dela. Mas ela conseguiu pegar o ovo, né? Peguei e despistei agora, cara. Pegou qual? Aquele de... Aquele mesmo? Aquele de raio noventa. Raio noventa, né? Então, ela conseguiu o ovo de raio noventa. Não foi fácil, viu, galera? Porque o Alhauk deixou ele sagrado lá. Então, eles estavam bravos pra caramba. Pra trás dela. Eu fui tentar chocar o ovo. Porém, não deixou. Falta o ar-condicionado. Eu vou fazer mais um, né? Fazer mais um. Quanto? O que que tá faltando? Acabou a eletrônica. Acabou a eletrônica. Deixa eu ver se dá pra fazer. O que que tá faltando pra fazer o ar? Só a eletrônica. Ah, então isso aí a gente consegue. Acho que tem sílica, não tem? Eu vou conseguir fazer dois ar. Porque tem sílica aqui. Ovo do Ivern, galera, exige uma temperatura muito adequada. Então, é bem mais exagerado do que os outros bichos normais. Sim. A galera, se não me engano, usava quatro... Não, usava seis lareiras, eu acho. Não, a lareira você não vai botar ainda. Não, não vou botar lareira. Mas eu digo... Tem muita gente que vai lá, rusha no começo do servidor e bota a lareira pra chocar. É um jeito, né? Só que são seis lareiras. Vai madeira pra cana que ela vai queimar um monte de madeira. E a lareira não é barata. Tipo, é meio chato de fazer, né? Se tem um bicho de farm daqui é de boa, mas é chato. É... Como é que entra aqui? Ah, tem uma portinha. Vamos ver aqui, colocar aqui os outros ar condicionados. E olha que tem bastante já aqui, hein, galera. Mas, nossa, como é que eu vou colocar pra direita aqui? Coloca meio de lado. Tipo, pra... Ó, eu fiz um negócio assim, você faz mais pro lado agora. Eu vou ter que colocar uma. Aqui. Acho que eu vou continuar aqui, que aí aqui fica... Será que vai ser centralizado ou não? O problema é esse lado aqui, ó. Que não tem como colocar. Ali embaixo não precisa ficar muito bonito, porque ali embaixo é escondido. Então eu vou botar assim, ó. Só que aí o negócio vai ficar pra direita aqui. Já que tá escondido mesmo, então... Mas eu acho que ainda não vai chocar não, velho. É muita coisa. Vamos ver. Nossa, tem que encubar. Acho que ele ficou muito frio e aí começou a encubar. Tem que jogar bem em cima do... Do gerador. Então, beleza, galera. Vai encubar aqui. Quando nascer o bichinho, eu volto aqui. Eu coloco ele na pokebola, porque a gente não tem ainda uma trap, né? Pegar leite e tal. Então, beleza. Bora lá. Beleza, então, galera. Eu pré-choquei os ovos aqui, ó. Estão bem no fiapo mesmo. Vamos jogar eles. Vamos usar o da Gabi, né? Que ela pegou aquele elétrico 90. E aqui tá o nosso de fogo 180. Então, beleza. Tá quase já chocado. O da Gabi acho que vai ser primeiro que o meu ainda. É? Não, acho que o meu é ser primeiro. Não sei. Pensei que eu dava ser primeiro, mas acho que não. 4, 3, 2, 1 e... Nossa, o dela é colorido, mano. O meu é colorido, cara! Caraca. Isso aqui é um dragão que sobrou, tá? Do último evento. Que a gente não dá kill no server, né? A gente deixa ele rodar aí. E aí sobrou dragões coloridos ainda. O evento não tá ativo não, tá? Tipo, ó. Se o dragão morrer, não vai nascer outro colorido. Tipo, vai começar a nascer as normais. Bom, eu acho que é o padrãozão, né? Ó, até que tá um milizinho legal. Eu não entendo muito de milizinho de wyvern, mas eu acho que ele, se eu não me engano, é como se fosse o bicho selvagem. Acima de 200 e pouco, ele já tá bom. Então, beleza, galera. Bem, o vídeo vai ser mais curtinho mesmo, porque é basicamente pegar os ovos e chocar eles. A gente vai guardar aí até o dia que a gente voltar lá e fazer a trepe, né? Pra dar leite pra eles. Mas, segadinha, se curtiu aí, deixa aquele like e compartilha o vídeo. Se inscreva no canal. Passa no canal da Gabi lá, também tem muito vídeo. É isso aí, então. Valeu, falou e fui!